Fala pessoal, beleza? Vamos jogar hoje King of Crabs, um jogo gratuito aí, basicamente, é tipo um Battle Royale, só que você vai ter que jogar contra outros jogadores, é online o seu negócio, e você vai ter que pegar, vixi, tem uns caras gigantes aqui, é tipo aquele H.I.O., sabe, só que é uma versão, ah, vou morrer, pera, tá morrendo, mas é uma versão um pouco mais, é, cadê o, aqui, um pouco mais estilizada, né, você vê que tem uns caras gigantescos ali, Então, é, basicamente, é comer, crescer e pegar os outros Tem um meu dash aqui também, ó, peguei um palitinho aqui Aí, 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 moedas, 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 moedas Tem uns caras gigantes aqui Corre, aí, correu Opa, tem um machadinho ali Deixa eu ir pra cá, isso Esses outros caras, baixo aqui, são, são players também Esses aqui, pequenininhos não, mas Você vai ver que tem alguns com nome, ó, eu sou o décimo Ah, por que que eu tô, não tô andando Ah, tá, deu um lag agora pra variar E Olha, tem uma galera aqui Vai, vai É tipo aquele, ah, tinha, eu acho que era a Garayoke, tinha vários nesse, nesse segmento, né Mas esse aqui, cara, é bem diferente, ele tá gratuito lá, então, corre lá, que esse aqui é muito legal Olha o cara ali, fez um tubarão já, mano Vou até ficar longe Olha o cara aqui Não Ah, ferramenta, ferramenta, ferramenta Isso Pega o cara, pega o cara Eu ganhei vida extra Pega o cara Tá morrendo Eu tenho que andar de lado, esse que é ruim, cara Aí Eu tô sem bust Olha o cara aqui Nossa, tem uma berinjela ali Ah, eu tenho que ficar Peguei Não, morri pro outro lado Ah Vixi Cadê eu? Aí, vambora Vou comer nos marisco aqui na boa Vou ganhar um pouco de tamanho Aí, ó Vou ficar por aqui E aí Cara, a parada é muito legal, cara No fundo do mar Ó, eu sou o nono É porque Esses caras morreram ali também Opa, tem ali a caixinha Deixa eu pegar Essa caixinha aqui vai dar armas O cara me deu uma pistola, mano Um trabuco Talvez vamos comer aqui Eu sou o nono Nossa Calma, calma Eu tenho que pegar Ah, o presente Opa E sim Agora eu só vou esperar um cara ficar mais Será que eu consigo pegar aquele cara ali? Não, eu vou morrer Se eu ficar por aqui Eu vou azar Ó, tem um cara ali, ó Eu não consigo dar um tiro nele ainda? Eu tenho que ir de lado, né, cara? Eu tô indo de frente Nossa Aí, garoto Come tudo Aí, beleza Ai, deixa eu vazar daqui Porque tem um cara ali Aí Caraca Essa Espingarda aqui É uma maravilha Olha isso Só que eu tento Não, eu vou tentar pegar esse grandão não Porque É muita audácia Mas esse aqui sim Uuuh Come, vaza Ó, o grandão Vai tomar Tomou Hum Aí, GG Ó, outra Outra caixinha aqui Outro trabuco Hahaha Aí sim Ó, tô Eu sou o quarto lugar Vou pra cima dos caras Ai Ó, o cara aqui Toma Nossa Que maravilha Olha aí Será que eu consigo ganhar No tubarão Ai Aí Vida extra Nice Agora ganhou uma foice Não, eu não quero a foice não Vou embora Aí Cara, um caranguejo com Eu morri Ah não Agora não, sai Nossa Acabou 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 Ah, deixa eu ver se eu consigo pegar a foice Não, acho que ela foi embora Ó, o cara aqui Sai, sai, sai Eu vou morrer Caraca, o cara tava com uma faca, mano Mas será que eu vou nascer pelo menos grande? Do jeito que eu tava? Ah, pelo menos maior Beleza Opa, caixinha de presente ali Dá um bust Moedas Pega esse cara aqui Tá com a faca de novo Eu tinha que pegar a faca do cara pelo menos Uh, ó Uma bebida aqui Deixa eu pegar esses caras aqui Nossa, mas que Parra Porrada Vai, 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 vai Aí, garoto Tem um cara aqui Vaza Cara, que jogo maluco Opa Vai embora Opa, o que que é isso aqui? É um chicote? Não, é um alho poró Dois pontos Sei lá o que que é Deixa eu tentar pegar esse cara Tá com a faca aqui Isso, come É, tem que comer pra recuperar a vida Opa, o cara aqui Eu duro que ele tá com um caniveto na mão Pega, pega Pega, 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 pega Isso, pega Ah, vaza Peguei o que que é Não, eu vou morrer Nossa O cara tava de doze Olha lá, o espingarda Isso Já pega Vai, 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 vai Porrada Não, vai embora Vaza, vaza, vaza Ó, os caras tão vêm atrás de mim Acabou meu bust Aí Aí, beleza Agora eu consigo pegar esses caras Aí, come Não, vou morrer Morri Começa Começa aqui já Dá porrada Vai, vai Isso, isso, garoto Que caranguejo É legal que tem várias espécies De caranguejos aqui, né Muito louco Isso aqui Olha, só um bruto de um caranguejo Opa, tomara que venha Espingarda aqui Não, vêm espingarda Boa Pega Eu tô no controle, então É bem mais pesado Olha lá os caras Um dinossauro Toma Ah, você quer? Toma Cara, eu tô mané com aquele tubarão já Ah, o cara tinha um escudo Aê Vou pegar aquele tubarão ali Nossa, tem um tubarão gigante ali Ai, ai Aê Uma lagosta enorme ali também Deixa eu vazar Os caras aqui Esses ali não são jogadores Não tem o nome em cima Os caras tão que tão, hein Eu acho que tá quase Tá quase Finalizando a partida aqui Acho que alguém tem que chegar no Algo máximo Ah, eu perdi a espingarda Deixa eu vazar Tentar pegar outro Ó, o vermelhinho ali em cima Salvo engano São os players É, pelo Ali, ali No mapa Tudo que é vermelho Eu acho que é player Eu queria comprar alguma coisa Ó, peguei um alho poró Ó, tem um cara com uma clave ali Eu tô vendo a sombra dele Vou dar o bust aqui, ó Outro caranguejão Aê Tô vendo a sombra de um Tubarão aqui Ó os caras ali brigando Caraca, essa Essa vida de tubarão aqui De caranguejo aqui É sofrida, cara Opa, tô vendo a caixinha ali Ah Peguei Toma Ah Danado Mais um Mais um Ó o player aqui, ó Toma Toma Correu Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vou pegar esse cara aqui Ah não, eu vou morrer Eu fiquei de cabeça pra baixo Não acredito que eu morri, cara Meu Come, 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 come Ai, vaza, 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 vaza Ó, tô em quarto lugar Já tá quase acabando Tô 95% do tamanho Acho que tem uma caixinha aqui Ó o tamanho negro dele Agora você vai ver, filhão Ele corre, tá Ele é mais rápido, né Menorzinho Isso Pega os caras que eu vou Aê Uh Ah, eu liguei o bust aqui Ah, o bust completo Vai, 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 vai Tem que virar o bicho Virar ele é difícil Opa, tem uma caixinha ali Nossa, o que que é isso, cara? Ó, você vê que o mapa abriu Ó, tem um, o, o Acho que tem um boss ali O que que é aquilo ali no meio? Tô perdendo vida Tô perdendo vida Não Ué, mata esse cara Ah, será que é tipo um Battle Royale O gás isso aqui? Isso, come, 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 come É um lança-míssel, cara Olha a loucura disso aqui Ué, pega o cara Acho que é só Ah, eu acho que ele não é usado pra players Mas engraçado Eu pensei que eu ia ter pego alguma coisa Ah, um videogame Eu conto um minuto que dá Olha, toma, toma, toma Ah, não, vou morrer, não Pô, muito pouco, amor Nossa Olha a quantidade de comida aqui Aí, legal É, basicamente Acho que é É isso mesmo, cara Toma Lindo O que que é isso, maçarico Ah, cara Isso é ridículo Eu vou tentar ir lá pro Pro chefão Isso que é o chefão Vai, maçarico, chefão Maçarica Eu vou morrer Eu vou morrer Eu morri Barba rubro O chefão Fim de jogo Caraca, fiquei em terceiro lugar Eu morri pro chefão Acho que as vidas que eu tinha já era Aí eu vejo outros caras aqui Olha só que louco Ah, então o negócio é crescer o máximo possível Consegui pegar o chefão Que louco É, eu não tenho mais Eu não tenho mais vida Bom, mas é isso aí Então, King Crabs Um jogo super da hora Tá aí Vou subir de level Eu tava level 1 Comecei agora Ah, sou level bronze Vou level 2 É Não, cheguei no level 2 Level 2 Level 2, ok Level 3 E aí ele já me joga novamente aqui Então é isso É você comer Bastante Crescer Se armar E ir pegar o chefão E ali em cima Olha, é um escudo aqui Ah, olha que legal Nossa, tem um monte de bala ali, ó E esses caras Esses bichos aqui Estão do Ai, eu tô no meio da loucura aqui, mano Aguento 20 porradas Ah, tô entendendo o esquema aqui, cara Olha que legal Olha o poró Olha o machado Agora eu tô Nossa, eu tô Tô lascado Ah, vaza, 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 vaza Eu morri Nem o escudo vai me salvar agora Me salvou Eu já ia falar com o escudo Não ia me salvar Nossa, o bicho gigante aqui Comeu alguma coisa e vai embora A chave do baú Surgiu Ah, legal Olha lá onde é que tá a chave Olha lá no mapa lá em cima Isso, 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 isso Vamos lá pegar aquela chave Vamos lá pegar Opa, tem um cara lá em cima ali Tocando terror Não, o cara tá de 12 Finge que não viu e passa direto A energia vai aumentando Eu dou um bustozinho aqui Pra tentar fugir dos caras É, não vou ali pra cima não Tô vendo umas patas gigantes ali Cadê? Já teve que ter uma galera Lá buscar essa chave Ah, o cara pegou a chave Ah, o cara tá na mão do cara ali Vai, vai Você consegue Você consegue Vai, garoto Eu peguei a chave E tô morrendo E morri Bom, é isso aí Então Vocês pegaram um pouquinho de King Crab Eu vou jogar um pouquinho mais Mas tá de graça lá no Steam Baixa que é nóis que voa Valeu Tchau